Receita prática e rápida de pudim de gelatina com frutas. Ingredientes fáceis de encontrar e é indicado para quem não tem tempo de cozinhar. Nós vamos usar uma gelatina que pode ser de qualquer sabor, nesse dia que eu estou usando de amora, mas pode-se usar de morango, de abacaxi. 150 ml de água fervente. E 150 ml de água fria. O normal é colocar 250 e 250, mas como nós queremos um pudim, temos que colocar menos água para que realmente aconteça a consistência de um pudim. Vamos colocar no liquidificador, junto com uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e vamos bater tudo por 3 minutos. Numa forma levemente untada com óleo, não vai ficar com gosto de óleo, é somente para não ficar grudado. Vamos colocar o pudim e vamos levar à geladeira e deixar pelo menos umas 5 horas. Então você pode fazer à noite e deixar lá e de manhã desenformar. Podemos também fazer com frutas, a fruta que você desejar, no caso eu estou usando morango, que eu vou higienizar. Cortar em 4 pedaços. E podemos fazer de duas formas. Uma delas é você levar numa frigideira, uma caixinha de morango. Podemos colocar 2 ou 3 colheres de açúcar mascavo. Eu vou colocar só duas e vou ir mexendo e vou mostrar para você a consistência ideal. Também podemos colocar canela para dar um gostinho muito mais saboroso. Enquanto estiver muito líquido, ainda você continua mexendo. Quando você fizer esse buraco e demorar para fechar, então já está pronto, está na consistência certa. Agora vamos desenformar o pudim. Olha que beleza! Deixa tudo frio, inclusive o caldo. Depois você coloca por cima e pronto. Está pronto para servir. Olha que delícia! Uma outra maneira de fazer é você picar o morango, colocar duas ou três colheres de açúcar mascavo, mexer. Mas não precisar levar ao forno. Aí você pode misturar junto. Logo após você bater o pudim. E aí pode deixar gelar tudo junto que vai ficar também muito bom. Gostou da receita? Então deixa um joinha. Tudo de bom para você! Gostou da receita? 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 Tchau.